E aí galerinha que curte o canal Bonsai Canider, mais uma vez Arnaldo Santos aqui com vocês E hoje pessoal eu vou dar uma dica de como combater a coxonilha, certo? Na sua plantinha, eu vou exemplificar com a carinhandra minha aqui que tá Ela tá muito infestada, tá com infestação muito grande E é uma praga muito chata que acaba secando alguns galhos E se você der bobeira você pode perder a sua plantinha Então pessoal, é bem simples, é um procedimento bem simples, não tem mistério, né? Muita gente gosta de fazer com borrifador Aquele borrifador, pulverizador, né? Já eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer com a escovinha, certo? Eu coloco o veneno no recipiente, pego a escovinha Onde tem o foco, por exemplo, aqui vocês estão vendo que aqui é um foco, né? Que ela tá infestada aqui, ó Chega a tá branca aqui, ó Não sei se tá focando aí a câmera Tudo isso aqui é coxonilha Ó Então, o pulverizador, muitas vezes ele passa muito superficial E a escovinha não, ela vai mais fundo Ó como é que tá aqui, ó O pulverizador mata, não resta dúvida Mas a eficácia mesmo é com a escovinha, né? É a melhor maneira que eu encontrei de fazer isso aqui E, de uma certa forma, acabar ao menos temporariamente, né? Por um tempo mais prolongado com essa praga, né? Que aterroriza aqui a vida do bonsaísta, né? Então, pessoal, eu fiz aqui, ó Uma solução, certo? Fiz uma solução aqui com o veneno Esse veneno aqui, o nome dele é barragem Depois eu vou pegar a embalagem aqui pra mostrar pra vocês Eu diluí um pouquinho dele, né? Algumas gotas nessa latinha de sardinha Botei água, né? Enchi de água E com a escovinha eu pego, molho e passo na parte Onde tem a coxonilha, né? Com cuidado, né? Pra não quebrar o galho, pra não danificar, né? A gente vai esfregando e ela vai Espalhando o veneno, né? Só onde tem o foco da coxonilha Então, essa é a maneira que eu achei de De combater essa praga Pra mim tá dando certo Fazia tempo que não aparecia coxonilha aqui no meu viveiro Então, esses dias eu passei um pouco meio disperso Por conta do trabalho Não deu pra fazer A manutenção nas minhas plantas Mas eu tô de volta aí É tanto que Demorei a postar mais alguns vídeos aí Aquele vídeo que eu postei lá no Mozaia já tinha em alguns dias aí Que eu não tava dando tempo de fazer De editar, né? Então é isso aí, pessoal Um videozinho curto, né? Pra vocês ficarem a par aí Da situação aí Como é que é essa questão aqui Do combate à coxonilha, né? Precisamente essa coxonilha Branca, né? Que é a que tá Infestando aqui a minha plantinha Ela serve também pra aquela de carapaça também Carapaça era mais difícil de sair E com O esguicho, né? Com o pulverizador Aí é que ela É mais difícil mesmo A escovinha, ela penetra Ela chega a raspar um pouco A casca, né? E aí Entra aí Estão matando o cachorro aí Curioso já vai ver O que é que se trata, né? Curioso Ei, Curioso Pois é, pessoal Então É isso aí Vídeozinho curto, né? Mais uma vez aqui, ó A gente molha a escovinha Certo? Vai onde tem a infestação Escova Delicadamente, né? Não pode também Ser tudo na brutalidade, né? Que é pra não quebrar o galho Escovou aqui Vai aqui Entre as folhinhas aqui Como a gente chama aqui O sovaco da folha, né? Passa a escovinha também Secou a escova Molha de novo Começa tudo de novo Entendeu? Eu vou ter que parar o vídeo aqui, né? Isso aqui existe Que a gente trabalhe com as duas mãos, né? Pra fazer um trabalho mais minucioso E é isso aí Uma dicazinha Curta, né? Um vídeozinho breve pra vocês aí Só pra atualizar o canal E vamos trabalhar A próxima que eu vou trabalhar É essa aqui, ó Essa belezura aqui Essa plantinha aqui Tá com uns Três ou quatro meses De coletada E hoje o trabalho Que eu vou fazer nela É madeira morta, né? Eu vou tratar Essa madeira morta dela Vai ter um chale Já feito Já pela natureza, né? Vou tratar Essa madeira morta Vou passar aqui Uma calda, né? Já pra ir tratando Evitar o apodrecimento dela, né? Porque já é uma planta Que já tá bem judiada, né? Essa planta Se não fosse aqui no No Ceará Aqui no Nordeste Ela já tinha morrido Porque a umidade aqui É muito baixa Então se fosse lá pelo sul Já tinha apodrecido tudo aqui E ela já Já tinha morrido Há muito tempo já Então é isso aí, pessoal Vamos lá Vou trabalhar aqui A plantinha aqui Tirar as colchonilhas E daqui a pouco Eu passo pra essa danadinha aqui Beleza? Forte abraço aí E até o próximo vídeo Abraço